Seu irmão Deus te abante, ou seja a tua direção Seu irmão Santo é sim dos espaços vem te Deberência Não a paz Vamos fazer Pode Seja Senhor Jesus Assim No teu momento Eu vou sentiar E por Senhor Saber Estás presente Aqui Deber Senhor Este lugar Seja Minha casa Diz Seja Minha casa É o Senhor A minha paz E as mãos Para te roubar Desfaça Todas Triste Incerteza Desafor Glorificam Teu nome, meu Senhor Pode ser Senhor Jesus Assim O Teu poder Eu vou sentir Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Vem cá, Senhor Deixe-me olhar